A Câmara Municipal de Mossoró repercutiu o tema da infraestrutura na cidade. Os vereadores cobraram a retomada de obras paradas e comentaram sobre o empréstimo realizado pelo Executivo de 200 milhões de reais. A Prefeitura Municipal de Mossoró assegurou 200 milhões de reais para investimento em obras de infraestrutura na cidade. O recurso está garantido em contrato pela Caixa Econômica Federal e contempla grandes obras do programa Mossoró realiza. Apesar da expectativa por novos investimentos, o vereador Pablo Aires do PSB cobrou do Poder Executivo a finalização de obras que estão paradas e que atinge a população de várias áreas. Causa preocupação, porque ao passo que a gente anuncia novas obras, anuncia novos investimentos, inclusive com um empréstimo, que o município já tem um empréstimo recente, esse é o segundo. Nos causa preocupação porque algumas obras que iniciaram ainda não terminaram. Então é comum a gente receber relatos aqui na Câmara de calçamentos que pararam na metade. Essa foi a realidade que nós mostramos da obra do Vucu Vucu, da obra da Cobal. Nós temos no pan do Bom Jardim uma obra se arrastando, que o Ministério da Saúde enviou um tomógrafo para o município. E esse tomógrafo está encaixotado sem fazer os exames de tomografia. E a população sai prejudicada com isso porque quem necessita de um exame de tomografia sabe a diferença que isso tem no seu quadro de saúde. E o município tem há quase um ano um tomógrafo guardado na caixa porque não termina a conclusão de uma obra de uma sala. Então nós enquanto vereador, enquanto fiscal, estamos fazendo o nosso papel de fiscalização dessas obras e vendo com preocupação o anúncio de novas obras sem ter o cuidado de terminar as obras que já estão em andamento. O tema divide opiniões dentro da Câmara Municipal de Mossoró. O vereador Francisco Carlos, que votou a favor da aprovação do projeto de lei do programa Mossoró Realiza, avaliou de forma positiva o empréstimo e a liberação do recurso. Um dos principais interessados no processo de contratação de crédito são as próprias instituições financeiras. Elas não emprestam para um pagador que não tenha capacidade de assumir os compromissos. Existe todo um processo que precisa ser cumprido até que um crédito como esse seja estabelecido. Então, cumprido todos os requisitos legais, nós podemos dizer com tranquilidade, a Prefeitura de Mossoró, na evolução de suas receitas, absorverá as parcelas e os juros decorrentes dessa contratação de crédito e o que ficará para a cidade de Mossoró serão dezenas de obras importantes, estruturantes importantes para o futuro da cidade de Mossoró. O vereador Francisco Carlos anunciou recentemente a sua ida para a bancada da situação. Segundo o parlamentar, esta mudança aconteceu após muita negociação e diálogo com o Poder Executivo. Além disso, nós estivemos discutindo com o prefeito questões de interesse da cidade e também de interesse do gestor e do nosso mandato, como é a questão do plano diretor de Mossoró, a revisão do plano diretor de Mossoró, que nós vamos estar hoje, inclusive, utilizando a tribuna para tratar desse assunto. Nós estivemos discutindo com o prefeito de Mossoró a execução do programa Escola da Comunidade, que envolve questões relacionadas à educação, à cultura, esporte e lazer, numa interação entre a comunidade e a escola. Então, pontos e questões e aspectos de interesse da comunidade foram tratados e eles estão superiores a qualquer outro tipo de interesse que pudesse estar sendo considerado naquele momento.